Estamos aqui mais uma vez gravando um baião, um forró, um shot, né? Mas eu queria aproveitar essa oportunidade para conversar com vocês sobre pessoas talentosas que desistiram das suas carreiras. Isso na música, mas o assunto de hoje engloba qualquer área da nossa vida, né? É muito triste quando nós desistimos de um sonho, porque é como diz o ditado, né? A gente só tem essa vida, né? Então a gente deve buscar algo melhor, a gente deve fazer o que nós amamos, né? É muito triste a pessoa viver aquilo que ela não gosta ou aquilo que ela não sonha. E o contrário também é verdadeiro. A gente tem mais alegria quando nós vivemos aquilo que nós amamos, aquilo que nós de fato gostamos. E eu que sou músico, cresci na música, eu já vi muitas pessoas começarem e pararem um sonho artístico, nesse caso, né? Porque aqui no canal a gente fala muito sobre as questões artísticas, as questões de música, enfim, de carreira musical, etc. Então se você tem um sonho com a música, é claro que a gente às vezes alimenta determinada expectativa, mas a coisa mais bonita é viver o sonho. Então porque a pessoa sempre fala assim, ah, é o sonho conquistar isso, isso e isso e aquilo. Mas a pessoa deixa de viver aquilo que ela já tem hoje, ela já vive aquele sonho. Ela só está, com o passar do tempo, conquistando outras etapas desse sonho tão bonito, né? A música é algo maravilhoso. Nós vivemos uma área, digamos assim, que de certa forma levamos alegria para o mundo, levamos entretenimento, paz. Então é isso que a gente deve esperar, né? Se você tem um sonho dentro da música, não desista, continue, continue a sua trajetória. Ah, mas para eu conquistar meus sonhos eu preciso investir nisso. Bom, se você acredita no seu sonho, você investe. Quando nós acreditamos, ah, eu sou um produtor, eu acredito no estúdio, a gente investe naquilo. Acredito naquela música, a gente investe naquilo, porque nós acreditamos nisso, né? E você precisa entender que existem pessoas ao seu redor que acreditam em você também. Eu acredito no potencial de muitos dos nossos amigos, nossos parceiros aqui do estúdio. E isso é muito bom, é muito importante. Nós só temos essa vida, devemos fazer aquilo que nós amamos. É o mais importante de tudo, ok? Na verdade, esse episódio aqui é uma coisa mais motivacional, na intenção de incentivar você a continuar a sua carreira. A música não é algo que atrapalha outras atividades da sua vida. Eu conheço pessoas, eu conheço médicos que gostam, mexem com música também. Sei lá, fisioterapeutas, dentistas, professores de diversas áreas aí. É, professor de faculdade, é, um monte de gente. E a pessoa já vive a música, porque é algo que alimenta, é algo que faz bem pra gente, tá ok? Então, se você tem um sonho dentro da música, vá desenvolvendo, não deixe de avançar com os seus sonhos. Isso é muito importante, tá? Se você quiser conhecer os nossos projetos, o nosso canal principal do YouTube, no primeiro link da descrição, nós temos aqui o projeto de grupo de compositores no WhatsApp, e temos também o projeto de audições, onde a gente oferece o nosso estúdio gratuitamente pra pessoas que querem gravar obras autorais. Nesse caso, as músicas que nós temos disponíveis na nossa playlist do YouTube. Se você quiser conversar com a gente, chama a gente no WhatsApp, nós estamos aqui à disposição pra auxiliar você, cantor, compositor, músico, de forma geral, e a gente vive os mesmos sonhos, os mesmos desejos aí. Eu fico por aqui, Darferson e Oliver Produções, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações. Um abraço e até os próximos episódios.